Macaquil sem vergonho Está hoje travesti de macaco Mas era o galerito Eu tava disfarçado com esse fomeiro Vem cá Gil Vem cá Gil Olha quem chegou aqui Depois de anos e anos É uma história de anos Meu amigo Gil Onde é que tu andava Gil Pela rua quem sabe o lado Realmente eu Vou pedir ao senhor Do céu e da terra Que me levasse pra São Paulo, pra Bahia Que leva lá pro inferno E fazendo espirra Fazendo muito sucesso A espirra maravilhosa Tem uns vídeos aqui que tão pompando Na internet o mundo todo Fiquei sabendo as ruas lá em São Paulo Solta aqui o trecho do vídeo Eu já fé meu irmão Mas o galerito viajou esse final de semana pra Coari E trouxe um presente pra ti Trouxe um bolo, trouxe um bolo Do aniversário de Coari pro senhor Pode pegar que é senhor Esse é o bolo? É Eu não vou comer porque deve estar envenenado Mas eu vou dar pro Gil Puxa da minha mão Eu vou dar pro Gil Porque na realidade Caíso que ajuda aqui o patrão Não, puxa direito Pode tirar por favor Ele puxou, arrebentou Pode comer o Gil Segura aí Eu garanto que é muito mais gostoso Que as espirras pôdras dele Pode comer a vontade Eu pra você o galerito trouxe Com todo carinho Com todo respeito Com todo amor Você não vai fazer desfeita Você não vai Respeita o Gil Aquela época O Gil ficava nervoso Hoje ele tá aprendendo a se controlar Mas tu tem que respeitar o Gil Antigamente a franga ficava dentro Agora ele solta a franga Aí ele não Aí ele não conhece o Gil Inclusive ele tá casado Tá casado Tá escondendo Tá escondendo o jogo Tá as roupas esconder o jogo Ele é macho Porque pra aguentar o filhagueiro Tem que ser macho Pra aguentar o filhagueiro Eu vim aqui na paz Eu vim de muito longe Eu vim de longe Toda a produção do programa A podrição Esse rapaz tá me desmoronando Não conheço esse cara Ele tá me desmoralizando Ele falou que a minha espirra Tem que colocar no esporte Ajuda aí Não sabe nem falar É clarificado em FK Ai rapaz Tu rouba trigo na escola Das crianças Olha aí Segura aí Consegue Consegue Ei rapaz Segura aí Bebê segura aí Vim de novo 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 Segura aí Rapsack Rapsack Olha aí Vim de novo Olha tu vai Cante do gênio Olha o Segura aí Vim de novo Segura aí Toma Segura Rapsack 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 Toma Toma O cenário quebrou tudo, calma. Olha o que aconteceu com o cenário. O Gil vem fazer uma visita aqui no programa. Esse macaco sem vergonha não respeita o Gil. Gil, tu tem que dar uma surra nele mesmo, Gil. Toma. Toma, tá aí. Bonita, passa tua cara. Não, tá desgraçado. Tá aí, tu. Meu nome da esfirra não é pôrra. Não é tu, tem pôrra. Vou gerar tua cola, Gil. Calma, calma o Gil aí, calma o Gil aí. A esfirra não é pôrra. A esfirra é pôrra, Gil moralizando aqui. Não vai fazer mais comigo que você tem. O papo é isso. Tá aí, o Gil quer o Gil. Ele se uniu? Tá com medo? Ele se uniu. Eu acho que ele foi embora do programa, Gil. Esse é poder que vai te dar. Olha aí. Olha, ele tá escondido pra ali, olha onde ele tá. Para, o Gil já quebrou o cenário. Olha o cenário que ele ficou, rapaz. E com o Gil, cuidado, meu filho. Pode quebrar. Pode furar teu silicone e invasar teu silicone. Olha o cenário que ele ficou, rapaz. Não, peraí, peraí, Gil. Peraí, Gil. Peraí, Gil. Peraí, Gil. Segura aí. Segura aí daqui. Segura. Segura o homem aí, rapaz. Segura. Segura. Que que é? Olha aí, rapaz. É, meu amor. Olha o cenário que ele ficou aqui, cara. Olha aqui, ó. Todo sucesso.